Pela frente o Valencia que há três temporadas não joga a maior competição do planeta E o Ronaldo indo até a Espanha, onde tantos anos reinou pelo Real Madrid Pra poder fazer a sua primeira partida na competição na qual ele é artilheiro Já tem cinco títulos Participar do jogo junto com a gente e ali o senhor Ronaldo falando com o Rodrigo O Liverpool vendo no finalzinho do PSG Quanta coisa boa, te ouviu o Bernardeschi lá no segundo pau O Cristiano pro meio, subiu demais a bola do Mandzukic O Cristiano engatilhou, mandou pro miolo da área Acho até que ele tentou jogar no gol Ela acabou vindo pro meio da área Surgiu um pênalti no Lucas Márcio Cristiano cruzamento, bola vai passar no outro lado Quedira pra fora, meu Deus do céu Cara a cara, ele e o goleiro Alexandro Cristiano foi pro chão Bola sobrou lá dentro Bernardeschi tentou o Matuidi Bateu, rebateu, bateu, rebateu de novo e não entrou Cruzamento lá no segundo pau Era o Gonçalo Guedes Chamou pro pessoal o Cristiano Ronaldo Vai ser expulso de campo Está expulso de campo O torcedor do Valência vai à loucura Está expulso de campo O maior artilheiro da história Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver o tiro do Gabriel Paulista Sobrou lá dentro Solero, bate Faltou Tem a chance ainda Bate na trave Henrique Can Era o Cancelo E agora ele tomou a pancada na cabeça Aquele pênalti O árbitro deu o pênalti em cima do Cancelo O lateral português Brasileiro no gol Pianic autorizado Goooool Pianic Deu o tapa A condição é boa Cruzamento do Gaia O toque do Roteiro Vamos voltar pro jogo Pianic no levantamento E ele deu o pênalti de novo Pênalti de novo pra Juve Pianic nela Pé direito Goooool Rodrigo levantou Segundo pau Gonçalo Guedes De cabeça Soler de longe Hoje na faixa das 5 Começo de Champions Douglas Costa Cherishev Soler Matrude já Já corrigido Cherishev Pode meter no gol Preferiu cruzar Segundo pau Cruzamento do Vaz Segundo pau Soler Chesney Levantamento lá no meio O toque De cabeça Do Rodrigo Pedindo um pênalti lá Soler 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 Soler